Vamos com mais informação. Projetos protocolados na Câmara Federal pelo deputado Fernando Máximo concedem vantagens a doadores de sangue, como meia entrada em eventos culturais e isenção de taxas em concursos públicos. O baixo estoque de bolsas de sangue na Femeron tem preocupado bastante. Quem precisa da doação? O local é responsável por atender demandas dos hospitais de todo o estado de Rondônia. Segundo a assistente social, Elenilda, ainda que a unidade recebesse 100 doadores ao dia, ainda não seria suficiente. Nós temos demandas altíssimas, principalmente nas unidades hospitalares. Hospital João Paulo, Hospital de Base, Hospital de Amor, Cosme e Damião e as demais. Então, as doações nunca são suficientes. Joel é um doador que sempre vem a Femeron e fala da importância do ato, que pode salvar vidas. Eu acho que é o nosso papel, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, então hoje a gente ajuda quem está precisando e amanhã a gente pode ser ajudado, né? Para se ter uma ideia, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas. E os tipos sanguíneos mais procurados na Femeron é o A e o O, positivo e negativo. Visando aumentar o número de doadores, não só em Rondônia, mas em todo o Brasil, o deputado federal, doutor Fernando Máximo, protocolou na Câmara Federal dois projetos de incentivos à prática da doação de sangue. Primeiro, a gente dá meia entrada para todas as pessoas que são doadores contínuos de sangue ou doadores de medula óssea. Ou seja, a pessoa vai poder entrar pagando metade do ingresso, shows, teatro, cinema, em eventos de um modo geral. É um projeto que é muito bom, porque aumenta a quantidade de doadores e a quantidade de sangue e pode ser que até fomente esse comércio. Porque pessoas que não iriam para um show, por exemplo, porque o valor era muito alto, agora pagando meia entrada pode ser que essas pessoas vão para esse show. O segundo projeto dispõe sobre o abatimento de taxa de inscrição em concursos públicos federais. No estado de Rondônia já existe uma lei que isenta dos concursos estaduais. Agora estamos fazendo para os federais, que vai abranger Rondônia e o Brasil inteiro. Então qualquer pessoa doadora de sangue continuamente vai ter isenção de taxas de concursos. Quando for prestar um concurso, não vai pagar a taxa de inscrição de concursos federais. Os projetos já estão nas comissões da Câmara Federal e em breve podem ser colocados para a votação. Pois é, então a gente torce aí para que esse projeto ande lá na Câmara dos Deputados. É preciso que a bancada de Rondônia toda ajude, porque a gente sabe que um projeto lá em Brasília pode durar um ano andando, pode levar 10 anos. Mas enfim, um projeto dessa magnitude e dessa importância, que interessa o Brasil inteiro, trata de saúde, saúde pública, enfim, não tem porquê os deputados federais não fazerem ele andar com urgência, com urgência urgentíssima. Enfim, eu estava olhando ali aquele prédio da Fê Meron, uma fundação com uma importância tão grande, um trabalho feito com tanta nobreza, profissionais que realizam. Mostra, por favor, ali a frente do prédio ali, por favor, olha ali, gente, o pessoal está ali dentro fazendo um trabalho maravilhoso. Mas, pelo lado de fora, acho que uma tinta, uma pinturazinha no prédio ia ficar legal. Minha sugestão, não sei se eu não estou errado, mas eu acho que uma tinta deixa o prédio mais bonito. Capricho, né, gente? O que é feito, o que é feito bem feito por dentro, quando por fora também é bonito, ó, fica mais legal ainda.